Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou abrir com vocês um pedido pequenininho que chegou da VON, uma caixinha bem pequenininha, mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês, compartilhar com vocês algumas coisas que eu sei que vocês adoram. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo que me ajuda demais, tá bom? Gente, é o pedido da campanha 11. Foi um pedido que no total ficou R$192,60. Esse pedido, na verdade, eu nem ia fazer esse pedido porque eu não tenho investido muito na VON. Acho que vocês têm percebido isso, né? Mas eu tive pedido de cliente. Eu tenho vendido bastante produtos infantis, da MINI, da LOL, vendi bastante. Então eu aproveitei algumas promoções pra repor também a minha pronta entrega desses produtos. E, enfim, é isso. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de mostrar, por mais que o vídeo fique, tipo assim, super curto, eu gosto de mostrar porque, né, a gente sempre tem alguma experiência pra passar, alguma ideia, sempre dá pra gente acrescentar alguma coisa, né? E às vezes tem gente que quer vender a VON e eu, inclusive, preciso gravar um vídeo falando se vale a pena ou não vender a VON. Muita gente me pede isso. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Até façam perguntas sobre a VON pra eu responder pra vocês. E, na minha opinião, gente, compensa muito, tá? Vamos só falar aqui rapidinho. Quem quiser, pula essa parte e vai direto pro pedido. Mas, pra mim, compensa. A VON tem promoções muito boas. São produtos que têm ótima qualidade e um valor bem mais acessível. E eu falo pra vocês muito isso, que a gente tem que ter produtos pra agradar todos os clientes. Eu tenho clientes que, às vezes, não tem R$60, R$65, R$70 pra gastar no hidratante do Voticário. Mas pode pagar R$10 no hidratante da VON Care, sabe? Então, esses pontos eu acho muito importantes, assim, da VON. Porque tem produtos que têm excelente qualidade e é preço, um preço muito bom. E fora que na revista do revendedor, representante agora, né, sempre tem várias promoções incríveis. A gente consegue lucrar aí, às vezes, 60%, 70% em cima de alguns produtos. E, ainda assim, passando um preço muito legal pro cliente. Então, na minha opinião, compensa demais, tá? Eu não acho que seja uma marca que você consiga ficar exclusiva. Tipo, ah, eu vou vender só a VON. Porque tem muita gente que tem preconceito ainda com a marca. Infelizmente, eu digo isso, tá? Porque não deveria ser assim. Mas, infelizmente, a VON sofre preconceito. Como eu trabalho muito com presentes, eu vejo muito claro isso aqui na minha loja, no meu negócio. As pessoas querem presentear, mas se eu mostro algum presente da VON, ela fala, ai, não tem da Natura, não tem do Boticário. Porque ficam com vergonha de presentear com o produto da VON, né? É aquele negócio. A pessoa gosta de usar, mas não gosta de presentear. Então, assim, eu não aconselho você ficar com uma marca exclusiva. Tipo, ah, eu vou vender só a VON. Mas pra complementar, vender junto com Natura, junto com Boticário, com Eudora, eu acho que compensa super, tá? E pra mim dá muito certo. E tem muita gente que também trabalha dessa forma, como uma linha... Não uma linha secundária, mas como uma marca pra agregar mesmo as vendas, tá? Bom, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Prometo. Mas, ó, tô aqui com os produtinhos e vou mostrar pra vocês. Eu pedi, gente, uma, duas, três... Duas... Acho que foram só... Não, três, ó. Três Super Shock Max. Eu peguei três, porque eu sempre tenho procura dessa linha. É um produto muito conhecido na marca, né? Na marca da VON. É um produto que vende muito. Então, sempre quando ele vem na promoção, eu já compro. Ó, pra gente ter uma noção. Saiu por R$11,85 e o valor de venda é R$26,99. Então, super vale a pena vender a VON. Eu vendo por R$25 aqui na loja, tá? Então, eu vou lucrar aí um pouco mais de 50%. E é um produto que eu sempre aproveito quando tá na promoção pra ter opções de máscara de cílios aqui na loja. E aí, entrando nessa mesma linha, eu comprei também quatro desse daqui, ó. Que é o Mega Blaster Crush. Que é uma máscara de cílios também. Só que essa é da Colortrend. Até parece, né? As duas são verdinhas. Só que ela é da Colortrend. Então, ela tem um valor muito em conta. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. O valor de venda dela na revista tava na promoção por R$9,99. Mas, geralmente, ela custa R$19,99. Eu vendo por R$15. E aí, era justamente isso, assim. Eu gosto de ter, por exemplo, a máscara de cílios, eu tenho uma opção de R$25 e tenho uma opção de R$15. E aí, eu consigo agradar todos os meus clientes. Eu consigo atingir vários clientes, sabe? Então, aí, fugindo um pouco da marca, eu tenho de R$15, eu tenho de R$25. Aí, eu tenho de R$80, do Boticário. Entende? Eu tenho de várias marcas. Vários preços e várias marcas. Você precisa ter todas as máscaras de todas as marcas? Não. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com quatro marcas. Se eu for ter cada uma, tipo, todas, né? Fica inviável. Mas aí, eu gosto de ir fazendo essas coisas pontuais. Eu tenho uma coisa mais barata e uma coisa mais cara. Então, eu consigo atingir vários clientes, sabe? Eu não consigo perder venda. Então, eu comprei quatro dessas também pra aproveitar a promoção. Ela saiu por R$5,55. Eu vendo por R$15. Tô lucrando aí. Bastante. Né? Então, a gente tem essa vantagem em trabalhar com a Avon, que é da lucratividade ser muito boa. Bom, o que mais temos aqui? Como eu falei pra vocês da Mini, eu aproveitei o conjuntinho de shampoo e condicionador. Eu já tenho aqui, eu tenho a Colônia também. Mas, vira e mexe, eu tenho saída. A validade tá ótima. Tá pra 2025. Então, dá super pra aproveitar. E sempre quando esses farzinhos vêm na promoção, a Colônia vem na promoção, eu aproveito. Porque, como eu disse, eu tenho tido uma saída muito boa de produtos infantis, assim, mais baratos. Até pra presente também. Esses dias eu vendi um kit desse, só que era o da LOL. Numa cestinha. Coloquei um laço pink. Cara, ficou coisa mais linda. Então, até pra presente tem saído. O pessoal tem gostado. Então, eu tenho aproveitado bastante essas promoções. Sempre eu compro uma coisa ou outra. Ah, tem a Colônia aqui também, ó. Eu acho que era um parzinho. É, eu acho que era um parzinho. Eu saía por... 35, se eu não me engano, o preço de revista. O combinho. Então, por exemplo, eu posso colocar na cesta, vender por 50, sabe? Que eu ainda consigo ter uma boa lucratividade. Então, dá pra fazer várias jogadas aí. Dá pra fazer várias coisas. E é muito bom. O cheirinho é muito bom, sabe? Nossa, o pessoal adora. Esse shampoo da Minnie, o pessoal adora. Hum, é muito gostosinho. Ele é a partir de 3 anos. Tá? Ele é a partir de 3 anos. Então, eu vendo bastante. Tanto feminino quanto masculino. Eu tenho uma saída super legal desses produtos. Aí, isso aqui era um pedido de cliente, que é um delineador marrom. Mas é que a gente cancelou. Depois que eu já tinha feito o pedido, né? Mas tudo bem. E aí, da base da Colortrend, eu comprei duas dessa cor, que corresponde a marrom claro. Eu tenho cliente que só usa essa base. Ela sempre compra de duas em duas. E ela comprou tem umas duas semanas. Então, pode ser que daqui a um mês, mais ou menos, ela já peça. Mas como tava na promoção, eu já aproveitei e garanti. Que aí, a hora que acabar a dela, né? Eu já tenho a pronta entrega. Já consigo ter uma boa lucratividade. Aí, temos revistas da Campanha 13. Tem esse perfume. Quem que eu vi falando? Eu acho que foi a Samanta que falou desse perfume. Que esse perfume é maravilhoso. Eu acho que a bela representante também tava falando dele. Que diz que ele é muito gostoso. A embalagem é muito gostosa. Confesso que aqui não deu pra sentir nada de cheiro. Mas, ó, tem framboesa, pimenta rosa, orquídea. Hum, acho que vai ser bem legal. Olha, tem um kit bem bonito aqui, ó. Que lindo. Bem bonito, né? Essa já é a próxima campanha. Campanha 13. Tem que dar uma olhada. Então, veio aqui a da Campanha 13. Do revendedor, da representante da Campanha 13. Será que temos promoções boas? Eu tenho que olhar. Eu, como eu não fiz pedido no ciclo passado, eu não lembro muito bem, assim. Dos kits, né? E aí, que veio da 14 também. Que, pelo jeito, já vem kits do Dia dos Namorados. É isso? Não sei. Tem que dar uma olhada. Ó, vamos ter máscara nova de cílios também, que eu quase não gosto. E aí, comprei protetor solar, gente. Camila, protetor solar! Estamos chegando no inverno, né? Mas, gente, protetor solar a gente vende o ano inteiro. Lógico que o nosso foco em comprar mais, pra vender mais, é nas datas de férias, né? Então, tipo, julho. E ali, quando começa a chegar dezembro, e que as pessoas viajam muito. Mas, por exemplo, ontem mesmo, eu vendi uma máscara de cílios, tá? Então, assim, o pessoal compra... Não, uma máscara de cílios, não. Um protetor solar. As pessoas não compram muito, mas vira e mexe, elas compram. Então, eu gosto de ter, assim, um infantil, um pra bebê, um pro rosto e um pro corpo. Sempre tem um de cada, pra, de novo, conseguir atender os meus clientes, né? E eu tenho infantil, eu tava sem o pra bebê, então eu comprei dois. Se comprasse dois, isso aí é mais barato. Então, obviamente, comprei dois. Validade tá pra 2025, excelente. Então, dá tempo de trabalhar legal ainda. Comprei dois. E esse baby vende bem, sabe? O que o pessoal gosta, ele é... Bom, fala aqui que é pra bebê. Ó, adequado para bebês a partir dos seis meses de vida, tá? Esse daqui. E tem o infantil também, que eu acho que ele é a partir de dois anos, se não me engano. E aí, eu comprei o de rosto, que é o mate com ácido hialurônico. FPS é 50. Esse protetor solar eu vendo muito bem. Então, toda vez que vem na promoção, eu compro, assim, porque ele vende bem. O pessoal gosta dele. O preço dele é legal. Eu comprei dois, porque se comprasse dois, ele saía mais barato e realmente ficava num precinho bem legal. Então, eu já aproveitei e já comprei. E é isso, gente. Esse foi o meu pedido da Avon. Como eu disse, foi um pedido bem pequenininho. Eu não tenho investido tanto na marca, mas sempre aproveito essas promoções pontuais, assim, pra incrementar a minha pronta entrega e conseguir atender os meus clientes aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo das dicas. Um beijo. tchau. Tchau.